E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Hoje eu quero continuar o nosso tema da poligamia. Eu fiz um podcast apenas de introdução e eu não tive tempo para gravar porque eu estava no final do meu mestrado, mas agora que eu terminei, me formei finalmente, eu posso continuar. Eles já estão todos escritos, eu tenho aqui três episódios escritos. Talvez eu traga mais, à medida que eu vou falando com vocês, podem surgir outras perguntas que sejam interessantes de serem abordadas. Talvez eu precise fazer algum esclarecimento. Mas esses três episódios eu quero trazer para vocês aqui na forma de podcast. Então, o primeiro assunto que eu quero tratar é a poligamia nas escrituras. A questão da poligamia é muito interessante porque a maioria das pessoas hoje, especialmente onde há uma maioria da religião cristã, essas pessoas, inclusive eu posso dizer, a gente vê a poligamia, o casamento de um homem com mais de uma mulher como algo imoral. Mas se a gente fizer um estudo na Bíblia, não há uma condenação explícita lá no texto do Velho e do Novo Testamento com relação à poligamia. Tanto que para os muçulmanos, que usam parte, eles acreditam no nosso Velho Testamento e até em partes do Novo Testamento, em alguns lugares entre os muçulmanos, eles têm muitas esposas. Eu tive dois colegas juízes da Jordânia, excelentes pessoas. Também tive uma colega no meu mestrado da Palestina e os três são muçulmanos. E eles aceitam o casamento plural ou a poligamia, não da mesma forma, talvez, que a gente vai ver nos moldes que ocorreu na restauração, mas eles aceitam a poligamia. Eles não, eles só têm uma mulher, eles dizem que isso é bem raro no país deles, mas que a lei permite. Então, é interessante como que de sociedade para sociedade pode mudar e até ao passar do tempo pode mudar como a gente vê isso. Então, eu só estou querendo dizer isso porque, mesmo que seja muito estranho para nós, o casamento polígamo, ele foi uma realidade e ele até é uma realidade para várias pessoas hoje. Tá bom? Então, olha, na Bíblia nós temos vários homens proeminentes lá no Antigo Testamento que foram polígamos. Eu posso citar Abraão, Jacó, Davi, Salomão. Salomão, inclusive, ele teve 700 esposas e 300 concumbinas. A concumbina é um status inferior ao de esposa, né? Mas olha só, gente, são mil mulheres. Isso está de acordo com o 1º Reis 11 a 3. Há problemas nos números do Velho Testamento, mas esse não é o tema para a gente falar hoje. Então, pode ser que esse número, ele não seja tão expressivo quanto a gente lê. Não obstante, é, assim, ponto comum de que Salomão teve várias mulheres. Nas sociedades patriarcais, era quase impossível para uma mulher solteira se sustentar. As mulheres eram muitas vezes sem educação, sem treinamento. Elas dependiam dos pais dela, dos irmãos ou dos maridos, para que elas fossem, tivessem alimento, tivessem proteção. Então, imagina uma mulher solteira. A mulher solteira, se ela não encontrasse um marido, ou se ela não tivesse um irmão para cuidar dela, frequentemente ela ia se tornar escrava, ia acabar na prostituição. Então, era muito difícil. Isso porque as sociedades antigas, elas consideravam a mulher de uma maneira bem inferior à do homem. Isso é errado. Deus, ele criou homem e mulher, Adão e Eva. O simbolismo que nós vemos nas escrituras de que a mulher foi retirada do lado de Adão, na costela de Adão, deixa bem claro que ela devia ser igual a Adão. Que ela devia caminhar ao lado de Adão. E os dois juntos, com papéis diferentes, constituir as famílias da terra. Então, essa ideia de que a mulher é inferior foi colocada por Satanás, que é inimigo de Deus e que distorce aspectos importantes do plano de Deus. Então, não é de se admirar que a gente veja as mulheres nas sociedades antigas, incluindo as sociedades patriarcais descritas na Bíblia, com certa inferioridade. O que não é agradável a Deus. Tá certo? Mas isso aconteceu. Entendendo isso, a gente pode encontrar uma razão, embora essa razão não esteja expressa, é uma das coisas que eu retiro do estudo que eu faço com relação a isso, dessas sociedades antigas como tratavam a mulher. Uma das razões possíveis para Deus ter permitido a poligamia é para que protegesse e provesse as mulheres, que de outra forma elas iam ficar desamparadas. Um homem tomando várias esposas, ele ia servir como provedor e protetor para todas elas. Agora, isso não é o ideal. Viver em uma casa polígama, nas sociedades antigas, é muito melhor do que a prostituição, a escravidão ou a fome. Mas o ideal para Deus é um homem e uma mulher. Esse é o padrão. É verdade que Deus ordenou e ele permitiu que certos profetas, certos homens tomassem mais de uma mulher. A gente vai falar, tem um podcast inteiro para falar sobre isso e a gente vai estudando. Mas eu estou estabelecendo as bases aqui. A regra é um homem e uma mulher. Esse é o padrão. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao defender o casamento, ele falou sobre um homem e uma mulher. Não falou de um homem e várias mulheres. Porém, existem exceções, existem certas circunstâncias que Deus permite e ele até ordena, ele ordena expressamente que um homem tome mais de uma mulher. E nós vamos ver isso aí. Mas lembra disso. É exceção e não a regra. A monogamia é a regra de Deus. E em alguns casos ele permite a poligamia. Além dessa razão de proteção e provisão para a mulher, a poligamia permite uma expansão, posso dizer assim, rápida da humanidade. O mandamento, o primeiro mandamento que Deus deu, assim que formou Adão e Eva, é crescer, multiplicar, encher a terra. Está lá em Gênesis 9 e 7. Pois bem, quando um homem, ele casa com mais de uma mulher, provavelmente, ele vai ter mais filhos do que teria se tivesse apenas uma mulher. Porque se os dois forem férteis, a mulher vai demorar nove meses para ter o bebê. Agora, se ele tem várias mulheres, ele pode ser pai simultaneamente de vários filhos. Isso é uma coisa que é fácil de entender. Então, quando Deus quer levantar a posteridade, ele pode ordenar a poligamia. Nós vamos ver nas escrituras que essa é uma das razões apontadas pela qual Deus ordena o casamento plural. Eu estou usando o termo casamento plural e poligamia como se fossem idênticos nesse momento e quando for necessário, eu vou diferenciar eles. Porque, no fundo, no fundo, não são a mesma coisa. Tá bom? Mas aqui, nessa conversa introdutória, a gente pode usar como se fosse a mesma coisa. Então, pouco depois que os primeiros nefitas, eles estavam estabelecidos aqui nas Américas, o profeta Jacó, o irmão de Néfi, que ficou encarregado de ser líder espiritual do povo, ele foi compelido a condenar a iniquidade, porque ele viu que a sociedade dele estava se afastando de Deus. E Jacó, ele proferiu alguns discursos, e um deles, lá no templo, mencionado em Jacó 2, ele diz que os nefitas seriam castigados por causa de suas iniquidades e abominações. Especificamente, o Jacó fala sobre o orgulho, em Jacó 2, 13, 16, 20, 22. Fala do materialismo, em Jacó 2, 13, 17 até o 19. E ele também fala da imoralidade sexual, que está em Jacó 2, 23 a 35. Agora, quando ele fala a respeito das prostituições, ele menciona especificamente a poligamia não autorizada. Ele diz que a poligamia não autorizada, e eu friso esse não autorizada, ela é uma prática iníqua. E olha só a fala dele. Eis que Davi e Salomão realmente tiveram muitas esposas e concubinas, o que era abominável diante de mim, diz o Senhor. Portanto, eu, Senhor, não permitirei que esse povo faça como os antigos. Isso eu li para vocês em Jacó 2, 24, e pulei para o 26. Então, veja, Davi e Salomão, eles realmente tiveram muitas esposas e concubinas. E isso foi abominável diante de Deus. Quando eles receberam essas esposas por ordem divina, estava aprovado. Mas porque eles receberam mulheres sem aprovação divina, isso foi abominável diante de Deus. Então, Jacó, ele classifica tais coisas, né, como a poligamia e o concubinato, que é um homem casando com várias mulheres, mais naquele nível que eu falei para vocês, que diferencia de uma esposa. A esposa tem mais direitos, a concubina tem menos direitos. Isso foi pecaminoso. Deus fala lá em Jacó 28, 2, 28, se deleita na castidade das mulheres. Deus não tolera a lacívia de homens abusando de mulheres. Então, essa é a regra geral que Jacó apresenta. O casamento é entre homem e mulher. E, de forma que... De forma excepcional, ele pode ser justificável. Mas somente quando Deus o ordena. Então, olha só. Está em Jacó 2, 29 a 30. Eu vou ler porque eu acho que é um ponto muito importante da gente entender. Portanto, esse povo guardará meus mandamentos, diz o Senhor dos Exércitos, ou maldita seja a terra por causa deles. Pois se eu quiser, diz o Senhor dos Exércitos, suscitar semente para mim, darei ordem a meu povo. Do contrário, darão ouvidos a essas coisas. Então, tem um pesquisador da igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias, chamado Brian Hales, e ele diz o seguinte. O profeta Nefita Jacó reintera um mandamento dado a seu pai Leí, estabelecendo a monogamia como regra, e a poligamia apenas uma exceção divinamente ordenada. Nós não temos esse mandamento de Leí no nosso livro de Mormon, atual. provavelmente estava nas páginas perdidas, que era um resumo do livro de Leí. Não obstante, Jacó e deixa claro. Olha, vocês já sabiam porque Leí recebeu essa ordem. A gente não vê nenhum casamento plural entre os filhos de Leí. Nem Leí toma mais de uma esposa. Então, é tudo monogamia. E quando eles chegam nas Américas, essa é a lei estabelecida. Então, eles começaram a arranjar desculpas. Ah, os antigos, eles tinham mais de uma mulher, eu vou também. E Jacó foi e condenou isso. Diz, vocês estão indo contra a lei da castidade. Vocês estão errando. E ele chamou a atenção com relação a isso. Se Deus quisesse levantar a posteridade, ele ordenaria isso ao povo. Do contrário, tinha que seguir a regra geral que é a monogamia. Ou seja, quando há autorização de um casamento plural, Deus fala diretamente ao profeta e o profeta fala diretamente ao povo a respeito disso. Não há, sabe, mensagens que são sem interpretadas, que são simbólicas, não há cinza. É bem claro. É bem claro. Quando Deus quer ordenar a poligamia, ele fala muito claramente com relação a isso. Então, tem que entender sobre isso. Monogamia é a regra. Muitas pessoas ficam preocupadas. Ah, no céu, o meu marido vai ter muitas mulheres. Não, gente. Isso não existe. No céu, a regra é um homem e uma mulher. A monogamia é a regra no plano de Deus. Pois bem, a poligamia nefita que eu estou contando para vocês, ela pode ser situada em um contexto mesoamericano pré-colombiano. Então, estava pesquisando aqui e achei um pesquisador chamado Brett A. Gardner. Ele fez um trabalho de pós-graduação sobre a história da Mesoamérica e ele percebeu que na sociedade patriarcal dos antigos maias e muitas outras civilizações aqui também das Américas, um status social e econômico mais elevado poderia ser representado pela posse material de um homem ou pelo número de suas esposas e muitas vezes ambos. É aquilo que eu estava falando para vocês. Na América Antiga, bem como em sociedades antigas lá do Velho Mundo, havia a poligamia. E se você tinha muitas mulheres, quer dizer que você era bem de vida. E ele diz o seguinte, a imagem mesoamericana do desenvolvimento de distinções sociais é precisamente o tipo de ameaça que a comunidade nefita primitiva enfrenta. A pressão por hierarquias sociais e essa pressão está relacionada a múltiplas esposas e ao acúmulo de riqueza por meio das relações comerciais diplomáticas. Gardner também conjecturou que a poligamia nefita envolvia homens de elite arranjando casamentos diplomáticos para assegurar alianças comerciais ou políticas. Uma prática conhecida na Antiga América e na Antiga Israel. Então, a gente vai ver que Moisés, por exemplo, quando casa com o egípcio é para fazer uma aliança. O casamento plural dele provavelmente foi para fazer uma aliança para proteger Israel. E isso acontecia. Então, o que Jacó está falando sobre orgulho está muito ligado ao problema da castidade e da poligamia que estava acontecendo. porque os casamentos plurais que eles estavam fazendo era para fazer alianças, para ter poder, para ter dinheiro, para ter terras. E Jacó disse não, vocês não podem fazer isso. O casamento é ordenado por Deus e se houver necessidade de levantar a posteridade, que é uma das razões que Jacó aponta, aí Deus vai ordenar expressamente através do seu profeta. Fora isso, vocês têm que viver a monogamia. E é interessante a gente ver isso. É interessante também pensar que quando os nefitas chegaram nas Américas, e isso vários pesquisadores dizem, eles encontraram outros povos aqui. E esses povos, eles não tinham o evangelho da salvação. Os lamanitas não tiveram a dificuldade de se misturar com eles, mas os nefitas tiveram. e embora os lamanitas eles fossem fiéis com relação ao mandamento de Leí, nessa época que Jacó está falando de não ter mais de uma esposa, porque o livro de Mórmon também menciona isso, os nefitas talvez eles tenham se desculpado, como diz também o livro de Mórmon, por causa dos antigos líderes de Israel e dito, ó, não tem problema. Então, é por isso que eu disse para vocês, usando essa citação desse pesquisador, que a poligamia nefita, eles queriam arranjar casamentos diplomáticos para fazer essas alianças. Assim, eles se protegeriam, aumentariam a sua terra, as suas posses, teriam mais poder e influência. Davi e Salomão, eles quebraram os convênios com Deus. E isso está claramente relacionado ao fato deles terem mais de uma mulher. A gente sabe, por exemplo, que Salomão, o sábio, se tornou Salomão o tolo, especialmente por causa de seus casamentos polígamos. Ele acabou se desviando da adoração do verdadeiro Jeová. Nossa, é uma queda terrível, porque Salomão teve a honra de dedicar o templo de Deus, de ver Deus face a face, e ainda assim ele caiu por causa de suas mulheres que acabaram desviando ele. a gente vê que Davi também acaba se desviando por causa de sua própria cobiça, de sua própria maldade. Isso começa quando ele olha uma mulher tomando banho. O fato de Jacó não ter falado mal de outros polígamos como Abraão, Jacó, que também casaram com várias esposas, e diz isso no texto da Bíblia. Você pode ver em Gênesis 16, 1 a 3, e no capítulo 29 até o 30. Jacó, ele não está condenando a poligamia de forma geral, mas ele está condenando a prostituição desse casamento não autorizado. As mulheres, elas estavam sendo exploradas para benefício social e material. Por que vocês acham que Jacó condenou de forma tão longa a poligamia não autorizada? Além da questão que eu falei para vocês, da imoralidade da comunidade nefita, ele começou a... ele percebeu que ele precisava esclarecer como é que Deus, ele regulamentava a poligamia. Você pode ver em Deuteronômio 21, de 15 a 17, né? A gente sabe que Leí, como eu mencionei para vocês, ele diz que eles deveriam ter uma esposa e não deviam ter nenhuma concubina. Jacó, ele entendeu que a restrição que Leí tinha imposto aos nefitas era uma condição que eles precisavam observar. É óbvio que esse profeta antigo, ele não queria que os potenciais abusos da poligamia corrompessem a comunidade nefita que estava apenas iniciando. E aí, ele destacou os pecados de Davi e Salomão como um exemplo da necessidade de se proteger contra o comportamento lascivo ou explorador. Então, tem um estudioso bíblico que chama Michael Cogan e ele diz o seguinte, a poligamia no mundo antigo teve uma recompensa, o aumento do número de filhos que eram valiosos por si mesmos como fonte de trabalho e também era símbolo de status, mostrando que um homem ou sua família tinha bens para pagar o preço da noiva e sustentar várias esposas. Agora, Jacó, ele não autorizou essas coisas, por mais que parecesse benéfico no mundo antigo, ele disse, não, profeta Deus nos disse não. Infelizmente, alguns povos posteriores do livro de Mormon, eles viram o surgimento de reis iníquos como Noé, que a gente vai ler que era o filho de Zênife, que está lá em Mosias 11,2, que ele não guardava os mandamentos de Deus e ele tomou muitas esposas com cumbinas. Isso foi um dos fatores que fez com que seu povo cometesse pecado e fizesse que era abominável aos olhos do Senhor. Sim, e cometeram prostituições de todo tipo de iniquidade, fala lá em Mosias 11,2. Isso incluía seus sacerdotes que seguiram o exemplo de Noé e tomaram também muitos esposos cumbinas, fala no versículo 4 do capítulo 11 de Mosias. Curiosamente, essa mesma passagem que eu acabei de falar para vocês sobre a poligamia de Noé e de seus sacerdotes, liga a eles, liga a poligamia com riqueza exploração econômica. Então, o que Jacó estava antecipando ali, que infelizmente ocorreu com parte de seu povo no futuro, é que quando uma sociedade usa a exploração das mulheres com a desculpa de que está casando e está aprovado por Deus, isso vai levar à corrupção, à diferença de classes, à perseguição e é triste que isso tenha acontecido. Então, Jacó está tentando impedir que seu povo caia em tal pecado. Nos nossos dias, nós precisamos de profetas para revelar e esclarecer o que Deus quer. E é por isso que nós somos de profetas para autorizar com as chaves que eles receberam de Deus certas práticas. No casamento plural, a Bíblia e o livro de Mórmon ensinam que a monogamia é o padrão de Deus para o casamento para o casamento, a menos que ele declare o contrário. O contrário, vocês podem ver a declaração oficial 1, que vai ser objeto do nosso estudo mais para frente, ou na linguagem de Jacó, se eu quiser, diz o Senhor dos exércitos, levantar semente para mim, eu ordenarei isso ao meu povo. Ou seja, se Deus quiser que o casamento plural seja praticado, ele vai ordenar expressamente. Caso contrário, diz Deus, eles devem ouvir essas coisas, ou seja, o mandamento ser casado com uma única mulher e ter relações sexuais apenas com uma mulher. Doutrina de Convênios 132, que também a gente vai estudar mais a fundo para frente, contém algumas das revelações mais inspiradoras do profeta Joseph Smith, mas também eu posso dizer algumas das mais controversas, porque a seção 132, Joseph está descrevendo o casamento eterno, ele explica que o poder selador pode permitir que os relacionamentos familiares continuem além da morte. O profeta também ensina naquela seção sobre o casamento plural, e ele lembra que alguns patriarcas como Abraão e Israel tiveram mais de uma esposa. Esses ensinamentos foram recebidos num contexto intensamente pessoal de discussões contínuas sobre esse assunto entre Joseph e sua esposa Emma. eu vou falar mais sobre como foi essa revelação, como Joseph e Emma receberam essas coisas, como se desenvolveu a poligamia nos nossos dias, mas é apenas uma introdução. O que eu queria frisar é que nós não sabemos todos os detalhes da origem do casamento plural na igreja nesses últimos dias, embora nós saibamos que os princípios do casamento plural já eram conhecidos por Joseph em 1831, apenas um ano depois que a igreja foi organizada. Então, é provável que Joseph Smith tenha começado a fazer perguntas sobre a prática do casamento plural enquanto que ele estava traduzindo a Bíblia, porque ele fez uma tradução, caso você não saiba, da Bíblia, esclarecendo pontos de confusão. Doutrina do governo 132 afirma diretamente que Joseph orou para saber por que que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, eles puderam ter mais de uma esposa. Como que isso foi justificável aos olhos de Deus? Porque Joseph vinha de uma cultura de monogamia. Os pais dele, não tinha duas mães, não tinha um monte de mulher o pai dele, e ele amava então ele ficou mas senhor, como isso é possível? E aí o senhor responde que havia ordenado que esses profetas e homens eles iniciassem esses relacionamentos. Veja, eu estou frisando isso, sempre é expressamente autorizado por Deus. Então, ao longo da década de 1830, Joseph Smith ele começou a ensinar em particular um pequeno número de casais sendo os últimos dias que seus relacionamentos eles podiam ser eternos se eles perseverassem até o fim na fé. William D. Phelps, por exemplo, ele escreveu para sua esposa em 1835 sobre uma nova ideia. Aí eu estou citando ele. Uma nova ideia, Sally, se você e eu continuarmos fiéis até o fim teremos certeza de que seremos um do outro no Senhor para a eternidade. Então, para os primeiros santos as ideias de um casamento eterno e um casamento plural estavam ligados um ao outro na mente deles. No final da década de 1830, Joseph pode ter tornado a sua primeira esposa plural. Eu vou falar mais sobre ela. É Fanny Anger. As fontes sobre essa relação estão dispersas. É difícil a gente entender tudo o que aconteceu porque a gente não tem uma fonte de primeira mão. Nem Fanny nem Joseph escreveram diretamente sobre isso. a gente só tem fontes secundárias, mas é quase unânime a ideia de que Joseph ela teve não é unânime, vou dizer para vocês também que algumas pessoas não acreditam que Joseph teve mais de uma esposa, apesar de várias evidências, mas enfim, é quase unânime entre os especialistas que Joseph teve um relacionamento com Fanny Alger e que foi o primeiro casamento plural, a tentativa de realizar esse primeiro casamento plural. Nós não sabemos quais foram as conversas de Joseph e Emma sobre essa primeira união plural e quando Joseph ele deixou o raio por causa da perseguição, a união entre Joseph e essa mulher ela parece ter terminado e Joseph ele deixou a prática do casamento plural de lado por vários anos. eu vou falar mais sobre isso no futuro porque algumas pessoas acusam Joseph de ter tido um relacionamento assim, foi extra conjugal no sentido de que ele casou com uma outra mulher, mas algumas pessoas acusam Joseph de adultério, o que não foi. A gente vai poder explicar sobre isso. Mas eu já queria dar uma introdução para vocês. Joseph ele voltou a praticar o casamento plural no início da década de 1840, ele apresentou esses princípios para um pequeno grupo de amigos de confiança e quando a revelação da seção 132 ela foi escrita, lembra que os conceitos da revelação já estavam na mente do Joseph faz tempo, mas quando foi escrita, Joseph já estava em vários relacionamentos plurais, ele também continuou a conversar com Emma sobre essa prática e Emma foi difícil para ela, muito difícil, então parece que a seção 132 foi recebida na verdade para ajudar Emma a entender os princípios e essa seção ela foi escrita porque Haram Smith ele estava querendo entender o casamento plural aliás, ele entendeu o casamento plural também foi um pouco difícil para ele mas quando ele entendeu ele queria Joseph escreve aí que eu vou levar para Emma e eu vou convencer ela sobre isso então ele que se ofereceu para ajudar Emma a entender esses princípios William Clayton que é o escriba do profeta Joseph Smith lembrou de estar presente quando a revelação foi registrada ele escreveu em 12 de junho de 1843 que Joseph e Hayron eles sentaram no escritório no andar superior da loja de tijolos vermelhos e Hayron disse assim se você escrever essa revelação sobre o casamento celestial eu vou pegá-la eu vou ler para Emma e eu vou convencer da veracidade e aí Joseph sorriu e disse você não conhece a Emma como eu conheço foi difícil para Emma a gente vai falar mais sobre isso é uma parte bem interessante da história da igreja que nós precisamos compreender mas eu estou desviando um pouco do assunto proposto que é a poligamia nas escrituras para que vocês entendam o contexto de doutrina e convênio 132 porque doutrina e convênio 132 faz parte das nossas escrituras e embora seja uma revelação moderna o presidente Joseph Smith que é o filho de Hayron Smith ele diz o seguinte sobre essa sessão quando a revelação de doutrina e convênio 132 foi dada em 1843 foi para um propósito especial a pedido do patriarca Hayron Smith e não se destinava a ir a igreja ao mundo é mais provável que tivesse sido escrito com o objetivo de sair como uma doutrina da igreja desculpa é mais provável que se tivesse sido escrita com o objetivo de sair como uma doutrina da igreja teria sido apresentado de uma forma um tanto diferente existem pessoas Emma especificamente que estão nessa revelação e recebem certos mandamentos Joseph Smith no dia em que escreveu declarou expressamente que havia muito mais relacionado com a doutrina que seria revelado no devido tempo mas isso foi suficiente para a ocasião e foi feito de forma suficiente para a época essa é a fala do do presidente Joseph Smith a respeito da sessão os ensinamentos completos sobre a natureza do casamento eterno vieram por meio de cerimônias sagradas encontradas dentro do templo em um discurso que foi preferido vários dias após registrar a sessão 132 Joseph ensinou que um homem deve fazer um convênio eterno com sua esposa neste mundo ou não terá direito sobre ela no próximo no mesmo discurso ele reconheceu que ele não poderia revelar a plenitude dessas coisas até que o templo fosse concluído então doutrina de convênio 132 ele serve como introdução dos ensinamentos falando sobre o poder selador sobre a duração eterna dos relacionamentos e a última parte da revelação é que é dirigida especificamente para Amy Smith e tem que ser compreendida nesse contexto agora o que eu falei para vocês não significa que a revelação de doutrina de convênio 132 espero que vocês leiam depois desse podcast ela não é aplicada para a igreja agora é uma revelação para a igreja não obstante não afasta aquilo que falei para vocês hoje na igreja nós não temos casamento plural e a revelação lá é sobre casamento e se aplica tanto ao casamento de monogamia que é um homem e uma mulher e esse é o casamento padrão como ao casamento de um homem com mais de uma mulher tá certo esse contexto que eu dei para vocês mostra que a revelação só foi escrita para tentar ajudar a Ema e que embora tenha princípios que sejam válidos para nós a plenitude da doutrina é aprendida no templo é lá que nós recebemos nosso convênio eterno não estou dizendo com isso que no templo a gente vai falar de poligamia que você vai ser selado a várias mulheres não tem nada disso no templo mas é no templo em que nós podemos nos casar para toda a eternidade é lá que palavras sagradas de um portador do sacerdócio que é o selador que recebeu as chaves para tudo que ligar na terra seja reconhecido no céu é lá que nós vamos poder ouvir e receber esse compromisso divino que vai ser selado pelo Santo Espírito da promessa tá então o que eu quis fazer nesse primeiro nesse segundo vai porque o primeiro eu já gravei que foi a introdução é falar para vocês que a poligamia está presente nas escrituras é dizer para vocês que a monogamia é a lei do Senhor e que em algumas ocasiões o Senhor permitiu que houvesse o casamento plural eu citei algumas passagens mas há outras que nós poderíamos citar sobre esse tema obrigado por vocês ouvirem esse podcast eu quero que vocês completem todo esse programa que eu estou criando ou seja todos os episódios e depois disso vocês vão ter uma noção eu espero que vocês tenham uma noção melhor sobre o que é o casamento plural porque eu reconheço que é um assunto difícil é um assunto que para as nossas sociedades ele ele é ele não é natural não soa natural um homem ter mais de uma mulher embora vocês saibam que isso acontece muito tem muito homem aí que tem mais de uma mulher que tem mais de uma família o que não é aprovado por Deus porque a única forma disso acontecer é quando Deus revela expressamente expressamente quer dizer pela própria voz de Deus diz ao profeta ó agora meu povo está autorizado a praticar casamento plural e o profeta vai dizer diretamente para você que você está autorizado a casar fora uma autorização de quem tem as chaves do sacerdócio isso não pode acontecer e vai ser adultério e vai ser contra as leis da maioria dos países que está me ouvindo na grande maioria dos países não pode ter casamento plural e mesmo nos países em que é possível ter casamento plural a igreja ela não autoriza alguém que se case é importante dizer isso alguém que se case com mais de uma mulher estará excomungado da igreja não pode ter um casamento simultâneo com duas mulheres ou mais mulheres está errado isso aí só vai ser excomungado hoje em dia isso foi possível e Deus permitiu em certas épocas por suas próprias razões algumas das razões que nós vimos aqui é que para proteger as mulheres de uma sociedade onde elas não tinham chance de terem segurança saúde alimento proteção e também para que Deus levantasse mais posteridade vocês tivessem mais filhos nascendo dentro dos convênios do evangelho beleza então na próxima ocasião em que eu encontrar com vocês eu vou falar sobre a linha do tempo do casamento plural na época do profeta Joseph Smith eu só quis fazer uma introdução com relação às escrituras bem brevemente para que vocês soubessem que não é algo novo Joseph Smith não inventou o casamento plural já havia nas sociedades do passado algumas vezes Deus permitindo e muitas vezes Deus não permitindo beleza obrigado e até a próxima pessoal e até a próxima